Beleza? Vamos mostrar umas máquinas para vocês aqui da gente aqui e mostrar também mais um princípio que nós terminamos aqui, vamos jogar para os clientes agora e eles estão ficando bacana. Primeiro, quero mostrar para vocês isso daqui, esse princípio aqui é do seu Wilson e ele já tem esse princípio há dois anos. Há dois anos já que ele tem e na época ele tinha uma Harley e ele demorou um pouco para poder se assituar, para se acostumar com o triciclo, para poder andar com ele. Eu até queria ter a oportunidade que ele estivesse aqui hoje, já faz dois anos que ele tem essa máquina aqui. E como eu disse a vocês, ele tinha Harley e agora hoje eu perguntei vamos vender o triciclo e pegar uma Harley e falei não, meu triciclo eu não vendo mais, eu já aprendi a lidar com ele, aprendi a andar com ele, dois anos já que ele fez, está aqui hoje para poder fazer uma manutenção nele e dar uma olhada para ele amar. Falar um pouco mais, Pedrinho, desse assunto de se adaptar com o triciclo, que as pessoas vêm aqui e acham que é também uma coisa que é natural e normal. Da maneira, do jeito que ele saiu daqui da oficina, ele está agora. A única diferença é que ele gostou tanto do triciclo, que daí ele colocou uma injeção para ele. Já faz algum tempo já, aí ele veio para dar uma manutenção nela, para ver, para deixar bacana, para poder viajar com ele tudo. Dois anos já, no começo ele começou um pouco pior, mas daí depois se acostumou e aprendeu a andar com ele, agora não larga de maneira alguma. No começo ele chamava até para quê? Até para ligar o triciclo de manhã. É, ele não conseguia ligar, estava perdido, depois aí ele pegou e agora já está bacana com o Michel, está se acostumado. É uma máquina diferente, tem gente que às vezes pensa que isso aqui é igual uma moto, isso aqui não tem nada a ver com moto. O triciclo é uma máquina totalmente diferente. E pode olhar ele, está da mesma forma que saiu daqui da oficina, mesmo gênero. Vem dar manutenção aí, agora vem fazer revisão para viajar e é bora, acelerar e ir embora. Aí agora aqui tem um que a gente está entregando agora. E esse aqui é do Osvaldo de quatro barras. E terminamos ele já, vamos entregar para ele hoje esse triciclo, graças a Deus, está tudo ali prontinho. Triciclo é um triciclo vermelho, as mesmas características de todos que tem no Pedrinho. É, extensão parruda, acelerador pé e mão. Esse câmbio ele pediu do lado direito, foi colocado no câmbio do lado direito, tem acelerador de pé e mão. Um banco da mesma maneira. Vira o guidão aí, Rubinho. Seca né, bacana, seca grande. Seca a sua máquina aqui, painel digital, a bolha dele também. Liga lá ele. Ele já andou bastante com o triciclo também, já passeou. Ele está todo pronto agora, graças a Deus está prontinho, vamos só entregar para ele. Para ele continuar a caminhada. Isso aí é o que que é? O que é? O que é rápido? O que é mais? Foi colocado umas lanternas redondas, pela falta da Cruz de Malta, que não tinha mais no mercado. Foi colocado umas lanternas redondas, mas também são muito bonitas. São lanternas de ferro, lanternas muito boas também. Mandou cromar as folhas. Foi cromado tudo para ele, como ele queria. Bacana. Esse aí é o vigésimo sexto. Tudo como deve ser. até logo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau.